Na delegacia da mulher chegou a viatura da polícia militar, a patrulha Maria da Penha, com o esposo da vítima, porque ele saiu para trabalhar, dizendo que ele sempre tem o costume de deixar a porta destrancada e quando ele teve notícia que a mulher estava lesionada. Já pediu a perícia na casa e já pediu para apresentar na delegacia todas as pessoas que estavam ali na hora, que tiveram no momento do fato. Já tínhamos feito a perícia, tínhamos encontrado alguns pertences de menina na casa, algumas sandálias sujas de sangue e como a menina era a única que estava na casa no momento, a menina e uma outra criança de 10 anos, eu fui ouvi-la na delegacia. E quando eu fui ouvir, eu já tinha uma suspeita sobre ela, ela relatou e confessou, falou que ela que tinha feito, desferido cinco marteladas na cabeça da madrasta, meio confusa, tinha momentos que ela falava que queria acertar, que queria matar o pai, porque ele quer interferir em tudo na vida dela e em outros momentos aí falava que aí o pai dela saiu, ela acabou fazendo com a madrasta. Então assim, um depoimento meio confuso assim, mas frio, tranquilo. A versão dela ali no momento, para a polícia militar, era que tinha escutado um barulho e que não viu nada, que quando ela chegou ela tinha pego a madrasta daquele jeito lá na cama. Essa foi a primeira versão dela. Na primeira hora ela foi apreendida, nós fizemos o aula de apreensão e ela foi estar à disposição do juiz da infância e juventude. E aí